Olá pessoal, tudo bem? Hoje venho com mais uma resenha de um cheirinho aqui. Como vocês sabem, eu sempre estou postando aí os aromas do cheirinho aqui em casa. Já tem várias resenhas aí do canal e vou deixar o link aí na descrição do vídeo para depois vocês verem. Desse mês vai ser agora o Koala Bloco Sanitário. Ele vem em duas pedras. Uma é a lavanda, que é a roxinha, e a outra é a citros, que é a amarelinha. Eu não lembro direito, mas algum tempo atrás eu fiz a resenha desse Glade aqui, que é muito bom também. Ainda não acabou. Eu acho que esse aqui foi do mês passado. Ele tem como abrir aqui para exalar o cheirinho. Está tudo explicado lá. Assistam lá para vocês verem. É bem gostoso o cheirinho desse também. E agora esse mês a gente comprou esse daqui. Eu vou colocar aqui no banheiro, vou mostrar para vocês. Vem tudo explicadinho aqui dessas duas pedras. E dentro desse aqui já vem uma pedra também. Ela veio amarelinha, que é o citros. também tem no canal lá na playlist, é esse daqui. É um divusor de cheiros também muito bom. Ele, a gente coloca assim, compra o refil, coloca aqui dentro e ele toda vez que você quiser sentir um cheirinho, é só apertar que ele sai um cheirinho. Está tudo explicado lá na resenha. E também tem esse outro divusor aqui de cheiros. Que gostoso, pessoal. Esse aqui eu vou te contar. É um cheirinho muito bom. Só que se você deixar todas as varetinhas, ele acaba rapidinho. Então eu tirei e deixei só três varetinhas. Fica uma delícia. E pode ver aí que ele tem até um visual muito bonito, né? Tá lá tudo explicadinho pra vocês também ir lá e ver. Tá? Na descrição desse vídeo tá lá o link dos produtos de limpeza junto com esses divusores. E agora voltando aqui, eu vou tirar aqui da embalagem e vou colocar pra vocês verem esse outro aparelhinho aqui. Tá? Essa pedra citrus, ela é bem gostosa também. Então eu vou colocar, vou abrir pra colocar e vou mostrar pra vocês. aqui. É só encaixar ele na borda do vaso sanitário. Onde o contato com o fluxo de água seja maior. Aí após o bloco se desenvolver, não joga fora não, né pessoal? Porque aí é só pegar e colocar as outras duas pedrinhas que a gente já comprou. Caso acabar, é só colocar, né? A amarelinha ou a roxinha. É, chama refil de bloco detergente sanitário koala. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha, né? E que você vá lá na descrição do vídeo e vejam lá a playlist de produtos de limpeza e desses difusor de aromas. Tá? Eu sempre tô comprando aqui e mostro tudo pra vocês. Agora eu já coloquei aqui no vaso sanitário. Eu vou puxar a descarga pra vocês verem. Espero que vocês tenham gostado, que vocês curtem o canal. Se inscreva, você que não é inscrito. Ativa o sininho de notificações pra toda vez que eu fizer um vídeo, você ser logo notificado aí. Tá bom? Eu sempre venho com vídeos toda semana. Tenho o brechão online, tem receitas, sugestões de almoço e janta. Tem várias coisas aí no canal. É só vocês entrar, vão lá nas playlists que tá tudo lá especificado pra melhor vocês acharem a receita que vocês querem. Ou as dicas de produtos de limpeza, vlogs, tudo especificado lá pra vocês. Tá bom? Deixa o curtir se gostaram do vídeo. Obrigado por estarem comigo até aqui. Até os próximos vídeos. Fiquem com Deus e eu fui!